E aí Galera, aqui é o Alphogames, tá ensinando aqui mais um vídeo de GTA San Andreas pra celular E dessa vez estou aqui com o GTA Fixa V4, mais um GTA modificado para Android O download tá aqui na descrição e também o canal do criador que é o Biel Droid E tá com dois mil inscritos, bora fazer ele chegar aos três mil inscritos E tá muito da hora esse GTA, a gente tá com essa skin muito maneira Tem um helicóptero aqui por cima, tem um helicóptero bem doidão aqui por cima Sobrevoando a nossa pequena residência Eu quero tá mostrando já a textura do chão e também das calçadas que tão impressionante Mano, se liga essas texturas que tão bem maneiras Tá até brilhando no chão, o cara inserou a estrada É uma coisa incrível, mano, sempre tem buraco nas estradas brasileiras Porém aqui foi inserado, é, mano, passou cera ali Aquela cera que o cara passa na madeira, passou aqui na estrada E tá brilhando Então galera, eu tô com essa skin aqui, bora tá vendo algumas skins Na verdade isso aqui foi o que eu mais curti Tem duas que, digamos que presta Porque as outras tão bugadas, pela minha opinião Estão algumas bugadas Mas sim, tem aqui do Carl Johnson Tem aqui o staff aqui, mano Do cara todo doidão, todo chave, mano Muito estiloso E esse aqui que tá meio bugado O torso dele, que seria a parte da camiseta Meio que tá parecendo a barriga Não sei que tipo de camiseta é essa Também que bugado os braços dele Sei lá o que acabou acontecendo Tem do André aqui Que também tá muito show Porém ele sofreu uma mutação nas pernas Que ele botou a calça dele, a bermuda de jeans dele E também ficou a parte da perna de jeans É uma mutação muito sinistra Então galera, eu peguei essa skin aqui, mano O cara tá de terno brancão Vai ser Réveillon aí Bora tá curtindo o Réveillon Mas então galera, bora selecionar um carro Pra mim dar um rolé nesse vídeo Pelo que eu vi, já tem encontro de som automotivo No poço aqui da cidade Então, bora tá pegando um carro da hora Tem essa Saveiro, mano Essa Saveiro tá sensacional Tem esse Uno Vou te contar, mano Essa BBS tá em show de bola Tem um som automotivo muito top Mas sim, bora chegar de Saveiro Porque pelo que eu vi Vai ter Voyage Vai ter Saveiro Cross lá também Então vai ter um encontro show de bola No poço O poço aqui por baixo Mas sim, é um GTA muito top Como eu falei, a textura dele É muito bonita Não se esquece de dar uma passada No canal do criador Que é o Bialdroid Mas bora curtir aqui, mano Olha só Eu queria saber como faz Pra tá tocando a música Não sei se esse GTA tem música E também tem uma coisa muito maneira Que eu curti nesse GTA Que é uma opção aqui de hub Que é o mod Clue Com certeza E a gente pode tirar todo o sub E a tela fica completamente limpa Galera, já removei todo o sub da tela Que é uma coisa muito bacana Que eu nem tinha visto Que existia pro GTA Sanandos Que remove todo o sub no GTA de PC Tem isso Mas não sabia que tinha no de Android E é muito legal Pra você quiser gravar alguma Curta-metragem Algum tipo um clipe aqui no GTA Você consegue Simplesmente Show de bola, mano Vamos tá chegando aqui no poço Tem um quebra-molas aqui na frente Que isso também é mod, né? Também é modificação do GTA Bora tá passando devagarinho, mano Nossa, saber o arraspar aqui Vamos acelerar Devagarinho Pera aí Devagarinho Aí show de bola, mano Bora chegar aqui no posto Que é aqui que tá rolando O encontro de som automotivo Tem que ir devagarinho Senão vai bugar o mod Mas sim é um encontro de som automotivo Insano, velho Vamos chegar aqui, ó Já estacionou nosso carro aqui por trás ou não? Vamos estacionar aqui Beleza Bora descer aqui, galera Bora tá dando uma olhadinha Como que tá esse encontro de som automotivo Aqui no posto Ipiranga Tem um cara que tá com o carro original, né? Tá com o carro um pouquinho antigo Mas galera Se liga e se uneira Com o BBS Tá show de bola A pintura dele Os rodados Estão muito incríveis Tem um cara aqui Dando uma olhadinha no pneu, né? Deve ter furado Ou dando alguma manutenção Mas sim aqui, ó As novinha dançando Estão dançando Ela tá com uma roupa esportiva, né? Ela veio aqui pra uma festa Mas a novinha A outra já tá dançando aqui, ó Sensacional Deu uma empurrada Ela pediu desculpa Beleza Tem um assaveiro cross também aqui E tem um voy... Não, não era um voyagem não É sim um outro assaveiro Porque esse mod Se você entra e sai do jogo Ele vai automaticamente mudando os veículos aqui Antes que eu vim aqui Tava um voyagem Tava outros carros Tinha até mais um assaveiro Aqui Essa assaveira Tem um cara aqui todo havaiano, né, mano? Tá só de bermudinha Da hora que são pela volta aqui 4, 5 horas da manhã no GTA E o cara tá sem camisa Dançando Ensino assaveiro O cara tá muito doidão mesmo Saveiro top demais Bora tá pegando mais algum carro Esse assaveiro tem pra nós Tá pegando Mas sim, é um GTA Que eu curti bastante Bora tá dando um cara spawn aqui novamente A gente pode fazer um encontro De som automotivo aqui Todos os postos Se eu não me engano Ou só nesse aqui Eu acho que é só nesse aqui mesmo Que esse mod funciona Também tem várias motos aí Pra você que curte Duas rodas, né? Tem várias motos Que são na parte de trás Que Hornet J6 Tem também a XT, né, mano? Que é a meiota E a Pop 100 Aqui tá a assaveira ali do lado Que esse rodado eu achei incrível, mano Tá meio que encostando ali Mas tem também a polícia do Rio de Janeiro Tem a polícia federal aqui Tem aqui a polícia original Mas sim, tem aqui a polícia do Bop, né? Galera, peguei aqui um uno muito chave Tá pesadão esse uno, mano Tá o brabo E, mano, se liga essa musa Se liga um gria tocando aí Com o Gravisão no máximo Então bora curtir um somzinho Até ir à praia Depois a gente pega uma moto E fazemos alguns graus por lá Mas aqui tem o quebra-mola De lei tem que passar devagarinho Pra ser o brabo, mano Caraca Olha só essas cornetas Todos esses alto-falantes Eu até ia abrir aqui O porta-malas Porém tá meio que bugado O mod que eu consigo Tá fazendo isso Tá meio bugado E tá crashando Esse GTA Mas em cima GTA que eu curti bastante As texturas dele Tão muito da hora Não se esqueça Tá passando No canal do Bialdroid Link aqui na descrição Bora ajudar ele a chegar Aos 3 mil inscritos Porque o GTA Tá show, mano Bora tá chegando aqui Bora estacionar o Uno E era onde? Vamos estacionar aqui na polícia E bora legalizar o Uno Agora tem que passar no Detran Vamos chegar aqui, ó Dá uma encostadinha Aqui tem um local Vamos estacionar aqui No lugar dos carros Aí, beleza Vamos descer aqui, mano Show de bola mesmo Vamos pegar agora uma moto E vamos até a praia Mas olha só como que tá bonito Esse veículo, né Tá bem modelado E é um GTA 5 que ele me falou Que roda praticamente qualquer celular É claro que tem alguns modos Que é lá do encontro Que pesa bastante Mas sim, um GTA pra celular leve Mano, você tem que esse Gol, velho Esse Gol é muito top Imagina o carro ser baixado do Brasil Esse Gol aqui Tá muito bonito mesmo Também acho que eu já passei Pela categoria de moto Porque tinha Pop 100 Tinha XJ Tinha Hornet Eu acho que eu passei lá atrás E daí eu pego aqui Mas olha esse novo Gol, mano Olha só Essa Orbital nele Que tá incrível Também tem outro Gol aqui Tem vários modelos modificados dele Tem esse aqui que tá muito show Com outros carros aqui brasileiros Mas então, galera Já peguei essa moto Chave demais Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse GTA aqui Fixa V4 Muito bacana mesmo O download do GTA Tá aqui na descrição E também do GTA Simples Sem nenhum mod GTA limpinho Se você quiser tá baixando Você precisa ter o GTA instalado Depois você coloca Porque isso aqui seriam os mods Não é um GTA apenas Você precisa do GTA comum E depois você instala esses mods aqui Tem tutorial aqui no canal Então isso aqui É anexado na descrição Pra você tá refituando o download E tchau E tchau E tchau E tchau